Lindo é minha pantalha e percocê Em um conversível atrás de você Com a do que te olha na M16 Lá na minha DM eu quero voço Tô fazendo uma da grana com o bonde Essa beat é da onde? Esse pussy boy da onde? Eu vou dar bala na sua base Infatizou o território de nada Em um conversível atrás de você Com a do que te olha na M16 Lá na minha DM eu quero voço Tô fazendo uma da grana com o bonde Essa beat é da onde? Esse pussy boy da onde? Eu vou dar bala na sua base Cada palavra que é boa que sai da minha alma E todas elas falam pra motivar Pensei 50 vezes antes de errar Ainda mais quando se trata de amar Eu posso até pensar em perdoar Mas igual o que estava nunca vai ficar, você sabe Se eu me sinto mal eu vou voar daqui Bater nas aulas vou teclar e pede Você só sente falta quando perde Agora que você sente que eu sinto há muito tempo Fazer perguntas percebe Ainda não vence mais